E aí galera, gamers do bem? Da House of Flares e do meu canal do YouTube, beleza? Aqui quem fala no aberto e eu tô trazendo mais um vídeo. E nesse vídeo galera, eu tô aqui no aeroporto, por quê? Eu quero mostrar primeiramente pra vocês esse jato que eu consegui pegar lá do aeroporto. Aquele jatinho, não sei se vocês lembram que eu postei um vídeo roubando o jato do aeroporto, né? E do aeroporto lá do forte, né? Forte Zancudo. Eu guardei o jato aqui, mesmo que vocês tenham visto que no final do vídeo eu destruí ele. Mas eu tinha salvo já, né? E então eu coloquei ele aqui no aeroporto. Ele tá salvo aqui, tá? Então o que a gente vai fazer nesse vídeo? A gente vai passar por debaixo de pontes com o avião aqui, com o jato, né? Só que eu vou tentar passar de uma maneira diferente, que é de cabeça para baixo. Exatamente. Nossa, ficou um pouco alto aqui agora. Não pra vocês, mas pelo menos pra mim. Bom, deixa eu baixar aqui. Então a gente vai lá tentar passar por debaixo de pontes com o jato de cabeça para baixo, tá? Não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas a gente tenta, né? Fazer o quê? Vamos ver se não vamos falhar nessa missão. Porque missão dada é missão cumprida. Então, eu vou tentar... Eu vou subir por aqui mesmo. Eu ia dar a volta, mas o importante é a gente subir aqui nessa bagaça. Vamos procurar aqui uma ponte para que a gente já possa ir, né? Olha só que paisagem, cara. Mano. Eita, um outro jato aqui embaixo? Um avião. Olha a paisagem desse jogo. Tá, chega de curtir paisagem. Vamos procurar a ponte. Tem umas pontezinhas aqui. Essa aqui vai ser um pouco complicada. Olha, tem essa aqui, cara. Essa aqui eu acho que dá, hein? Só que eu tenho que arrumar uma posição boa. Olha, tem essa aqui também. Passar assim é tranquilo, né? De boa, hein? O negócio é... Ó, ponte aérea. O negócio é a gente passar de cabeça para baixo, mano. Aí o bagulho vai ser louco. Então tá, vamos tentar já a primeira tentativa. Não sei se eu vou conseguir aqui de primeira. Ó. Nossa senhora. Nossa. Nossa, velho. Nossa, mano. Nói. Caraca. Consegui. Nossa, mano. Mano. É muito difícil e fácil ao mesmo tempo. Caraca, cara. Que bagulho louco. Bom, a gente já encontrou outro aqui, tá, pessoal? Vamos tentar passar por ela. Deixa eu me posicionar aqui. Eu ia tentar passar por ali por baixo, hein? Virando. E... Nossa, esse vai ser complicado. Esse vai ser complicado. Ui. Conseguimos. Caraca, cara. Não, eu sou foda. Não. Nossa. Não, sério. Coloca aí... Missão cumprida. Caraca, pô. Ó. Dá um crédito, velho. Dá um crédito. Eu passei por debaixo de duas pontes sem bater. Beleza. Então, pra que fique mais difícil, o que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que fazer um cálculo mental. A gente vai ter que passar por debaixo dessa ponte aqui. Só que... É o seguinte. A gente vai ter que dar um loop. E... Passar por debaixo dela no contínuo do loop. Ou seja, eu tô dando um loop aqui. Belezinha. Quando eu tiver de cabeça para baixo e indo, eu vou ter que voltar e passar por debaixo da ponte. Já nesse movimento aqui, ó. Vai ser louco, velho. Mas vamos tentar, né? A gente tenta. Vamos ver se a gente consegue fazer. Tá piscando o bagulho ali no mapa. Se eu não conseguir essa parte aqui, é porque realmente eu não sou tão bom assim. Mas vamos ficar nessa área aqui, ó. Que a ponta é um pouco mais baixa. Se bem que tem uma bagulheta ali, mas beleza. A gente vai ter que passar dela primeiro. Agora! Eu acho que vai, hein? Eu acho que vai, hein? Eu acho que vai. Nossa! Caramba! A gente ia conseguir, velho. Se não fosse aquela bosta daquele guindasta ali, a gente ia conseguir. Que merda, mano. Bom, galera. Estamos aqui de volta de novo. Vamos tentar, velho. Vamos tentar, velho. Vamos tentar de novo. Vamos ver se eu consigo uma posição um pouco melhor. Pra que a gente não bata no guindasta ali de novo. E eu vou tentar fazer vindo pra cá. Olha só. Vamos lá. Tentando, 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 tentando. Vai, vai, vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Vem na água. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos seguir no loop. Vamos seguir no loop. Não vamos tirar o loop inteiro do loop. Depois de duas tentativas falhadas, nós conseguimos. Ai, caraca. Quase que eu bato. Bom. Então eu desafio aí a todos os jogadores de GTA que fazem vídeos ou não a me mandarem um vídeo com uma coisa mais impressionante do que essa. Eu sei que tem, tá? Mas eu quero só lançar um desafio aqui. Se você tem uma coisa mais difícil de fazer do que essa. Eu sei que essa não é tão difícil, mas se você tem uma coisa mais difícil de fazer, uma manobra muito foda com moto ou carro ou qualquer outra coisa, manda pra mim que aí eu vou tentar fazer. Então eu vou colocar o desafio aqui no começo do vídeo e depois desse desafio, de eu ver esse desafio, de eu colocar ali no começo do vídeo, eu vou tentar fazer. Eu conseguindo fazer, esse desafio vai estar descartado e aí vou ver outro desafio, tá? Então vão mandando aí, coloca nos comentários, sei lá, um link ou manda lá pelo Twitter. Eu acho que pelo Twitter fica mais fácil, tá? Me segue lá no Twitter, twitter.com.br. Nobertão da Line Game, me manda lá pelo Twitter o link do vídeo, upa no YouTube e manda pra mim, que aí eu baixo e coloco aqui, beleza? Então, é isso, tá, galera? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz esse desafio aí passando por debaixo da ponte de cabeça pra baixo e também fiz um loop aí. Consegui dar um loop e passar pela ponte. Vamos ver se a gente consegue nessa. Vamos ver se a gente consegue nessa. Eu acho que não. Acho que não. Acho que não. Nossa, não consegui, mano. Beleza. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Manda esse desafio aí pra mim pra ver se eu consigo fazer outro desafio. Dá pra ser qualquer coisa que eu vou tentar fazer aqui no vídeo, beleza? Galera, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Não esquece de compartilhar esse vídeo aqui também, de comentar e me seguir lá no Twitter pra mandar o desafio, beleza? Até o próximo vídeo. Um abraço e... Fui! Valeu! Tchau!